4 horas, estamos começando agora o JC Carona de hoje, hoje uma quarta-feira, início da noite, 18 horas e 19 minutos, aqui na cidade de Floriano, estamos percorrendo aqui o trecho da avenida Calixto Lobo, em direção a BR 320, onde vamos pegar o trecho ali que liga para Parão de Grajaú, daqui a pouco nós estaremos no Jornal da Noite, pela TV Tropical Canal 12, Facebook e Youtube, agradecendo aí os nossos apoiadores, Constituição Cristóvão, SS Supressórios, Alvorada Veículos, Flopso Vete e a Drogaria Unimed, Multimed, Drogaria Multimed, aquela que entrega em domicílio aqui em Floriano agora, tá certo? Bom gente, escolhemos para falar sobre hoje informações a respeito dessa doença varíola dos macacos, uma doença que está assustando, uma doença que já está começando a preocupar e pelas informações que nós obtivemos agora há pouco, já há seis casos, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, apesar de dizer que não há nenhuma confirmação de casos no Piauí ainda, certo? Mas investiga seis casos em pelo menos cinco cidades do Estado do Piauí, tá certo? Então existem seis casos em averiguação, a Secretaria de Saúde inclusive emitiu um alerta para que todos os municípios, principalmente os ligados ali, que fazem limites com o Pernambuco e com o Ceará, todos os municípios do Piauí, que tomem muitas precauções diante do grande fluxo de pessoas entre um Estado e outro, né? Engraçado que eles não estão detectando muito risco aqui no nosso limite com o Estado do Maranhão, mas foi emitido, como já falei, um alerta em relação a cidades que fazem limite com Ceará e Pernambuco, né? Bom, são cinco cidades, dois casos em Parnaíba, dois casos em análise, não tem nenhum confirmado, felizmente, nenhum caso de varíola do macaco no Estado do Piauí, nenhum caso confirmado. Só que existem seis casos em investigação e em cinco cidades, cinco municípios do Estado do Piauí. São os municípios de Parnaíba, são dois casos que estão sendo investigados em Parnaíba, estão investigando também lá em Esperantina, estão investigando também em União, Curralinhos e Hugo Napoleão. São essas cinco cidades que estão aí com casos de suspeita de, está chamada varíola dos macacos. Muitos estão denominando também monkey pack, monkey poc, monkey poc, está sendo denominada aí essa doença. A Organização Mundial de Saúde já fez também, dizendo uma alerta, existem muitos casos em vários países e no Brasil tem crescido absurdamente. Até poucos dias atrás, início de junho, praticamente não se ouvia falar de casos confirmados no Brasil, mas agora, só para você ter ideia da dimensão da contaminação, são mais de 1.300 casos no Brasil, já confirmados. Então, fica essa preocupação. A gente obteve, inclusive, a informação de que já houve um óbito, não aqui no Brasil, mas um óbito, eu acho que na Indonésia, eu acho que, não sei, a informação é que não é aqui, aqui na América Latina, mas é preocupante, é mais uma doença, né, e chamamos também até de zoonose, né, a transmissão de animal para animal e as pessoas podem ser infectadas através da saliva, né, das gotículas de saliva ou também, ou então pelo contato direto com a pessoa que já está infectada. Então, são informações que preocupam, né, são dados que preocupam, porque há um crescimento muito grande dessa preocupação no mundo todo. E quando a gente, às vezes, aqui no Brasil, e até Nordeste, principalmente aqui, as pessoas sempre ficam naquela ideia de que não vão, que essas coisas não vão chegar. Eu me lembro que no início da pandemia do coronavírus, muitos nordestinos, né, muitas pessoas ligadas aqui, muitas pessoas aqui de Floriano, inclusive, cansavam até de dizer que esse coronavírus nunca ia chegar aqui, justamente pela temperatura alta, aqui do Piauí, mas vocês viram aí o que aconteceu, né. Então, é, as pessoas, quando as pessoas ouvem falar, olha, surgiu mais uma zoonose, é, é, lá, lá no exterior, aí a gente nunca pensa que vai chegar tão perto, mas vocês estão vendo aí que pelos dados mais recentes, as informações mais recentes a respeito dessa monkeypox, a varíola do macaco, é, já existem casos suspeitos, seis casos suspeitos dessa doença aqui no estado do Piauí, certo? Então, fica essa informação aí para que as pessoas tomem mais cuidado, né. Como é uma transmissão por vírus, né, que pode ser transmitida através de gotículas, então, vale aí ainda, você tá sempre protegido aí com a sua máscara, vale sempre você ter os cuidados de higiene, com lavagens das mãos, distanciamento, sempre é muito importante, tá certo? Então, é, é essa a observação, e vamos torcer que esses casos que estão sendo investigados, não se confirmem aqui no estado do Piauí, que existe toda uma situação, além do aspecto, é, estético, é, certo? Que, pelo que se tem de informações, não é uma doença tão mortal, mas, é, o aspecto estético, a questão, inclusive, de ter, é, de fazer, de ocasionar consequências em mulheres grávidas, lactantes, é, também, é, como é uma doença nova, os médicos e os especialistas de saúde orientam para que, é, não haja facilidade nessa transmissão, principalmente, para crianças e para grávidas e lactantes, né. Então, fica essa observação, e esperamos aí que, realmente, realmente não, não se confirme esses casos, esses seis casos em cinco cidades do Piauí, na chamada varíola do macaco. Amanhã, inclusive, a gente tem uma entrevista com um infectologista aqui, de Floriano, a respeito desse caso, que vamos passar, tanto aqui no JC, portal JC 24 Horas, como também na TV Tropical. Com essas informações, a gente vai fechando aqui, agradecendo a vocês, pelas mensagens, muito obrigado aí pelas, pelas, pelas mensagens de boa noite, pelos comentários, tá certo? A gente, infelizmente, quando está dirigindo aqui, não tem condições de, está analisando aí, olhando e lendo as mensagens, mas sempre, depois a gente, olha e, até mesmo, responde aí aos comentários, tá bom? Nós estamos chegando aqui em Barão de Grajaú, aqui já próximo ao hospital Barjonas Lobão. Vocês viram aí a movimentação nesse momento aqui, carros, motos, né? É assim que a gente vai fazendo essa nova forma de comunicação. Grande abraço a todos, ótima noite de quarta-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, graças, se Deus quiser, né? Graças a Deus, a gente pede sempre proteção e paz para todos nós, tá certo? Obrigado a todos vocês, obrigado também aos nossos anunciantes, SS Supersódios, Posto São Cristóvão, Alvorada Veículos, Flox Sorvete e também a Drogaria Multimédia. Muito obrigado, muito boa noite e até amanhã. JC, 24 horas, 24 horas com você. Tchau, tchau.